Bom dia, louvado seja o nome santo do Senhor e muito obrigado por sua agradável companhia. Que bom que você está aí para ouvir a palavra de hoje. Eu tenho lido alguns comentários e eu tenho me entristecido às vezes ao ver que há tantas pessoas sofrendo lutas terríveis. Talvez você que está ouvindo seja uma delas, passando por crises, dificuldades, abandono, pessoas precisando urgentemente de uma restauração no seu lar. Eu quero dizer que Deus tem uma resposta à sua luta, à sua dor, ao sofrimento que você tem enfrentado. E é por isso que eu quero que você fique comigo para acompanhar essa palavra de hoje, onde Deus vai falar com você. Amém? Por favor, agora eu te peço que já dá uma olhada na sua inscrição, veja se você está inscrito. Se tiver cinza a sua inscrição aí, você está inscrito. Mas se tiver vermelhinho no inscrever-se, aperta aí para você se inscrever. Ativa o sininho para receber as notificações. Dá o seu like, o seu joinha, me ajuda muito quando você aperta aí o joinha. E deixa um comentário, porque é a partir dos comentários que eu e os irmãos que nos acompanham aqui podem orar por você. Também podem saber dos testemunhos, daquilo que Deus tem feito na sua vida. Faça isso, tá bom? E compartilhe essa palavra com muitas, muitas, muitas pessoas. E obrigado àqueles que já têm compartilhado. Que Deus abençoe e recompense vocês, tá bom? Hoje é domingo, dia 31 de março de 2019. Eu sou Ney Santos e é com alegria que eu trago até você a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 5. Vamos ler do 8 ao 11. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça que os chamou para sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A ele seja o poder para todo o sempre. Amém. Essas palavras que o apóstolo Pedro escreveu, elas nos ajudam a entender que a caminhada de fé pode ser, de alguma forma, expressada com três verbos importantíssimos. O primeiro deles é resistir. O segundo, permanecer. E o terceiro, vencer. Pedro está escrevendo uma carta para um grupo de pessoas que seguiam o nosso Senhor Jesus, que formava a igreja primitiva do nosso Rei Jesus. Um grupo de pessoas que estavam sendo terrivelmente perseguidos pela ira do imperador e também por alguns judaizantes. Essa igreja de nosso Senhor Jesus Cristo estava sendo perseguida, estava sendo afrontada. Os irmãos estavam sendo lançados em arenas para serem devorados por feras. Eles estavam vendo a sua família sendo dilacerada. Eles estavam passando por terríveis lutas. Mas, é nesse momento que Pedro escreve essas palavras que vêm para lhes trazer amparo, conforto. Essas palavras que vêm para reforçar as promessas de Deus sobre a vida deles. Quando Pedro diz, sejam sóbrios e vigiem, o diabo, inimigo de vocês, anda ao redor. Em algumas traduções está em derredor. Mas o importante é que o diabo não está longe. O diabo está perto, à espreita, tentando de todas as formas nos fazer cair na sua armadilha. E, às vezes, no auge da sua covardia, esse nosso inimigo, o diabo, ele, às vezes, usa pessoas que nós amamos. Pessoas que nos são caras. Pessoas importantes para nós. Às vezes, ele consegue dominar, influenciar essas pessoas para nos afrontar. Para nos tirar a alegria. Às vezes, para nos tirar o chão. Nós não podemos ser ingênuos ao ponto de pensar que o diabo, quando está quieto, está descansando. O diabo está, a todo momento, tramando, tentando, de alguma forma, nos fazer cair nas suas ciladas. Nós temos que estar sóbrios e vigilantes. Como é que a gente faz isso? Por meio da oração. Por meio da palavra de Deus, nos edificando a todo momento. Porque aquilo que está fortalecido, não pode ser destruído facilmente. Mas, se nós formos fragilizados pela preguiça de orar, pelo descuido de estar vigilantes, seremos presas fáceis ao diabo, nosso inimigo. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. E olha aqui, ó. Pedro. Ele já expõe o primeiro verbo que eu falei aqui. Resistir. Na caminhada cristã, nós fomos chamados a resistir. Nós não somos chamados a fugir do diabo. É ele que vai fugir de nós. Na medida que nós nos submetemos a Deus. Na medida que nós nos aproximamos de Deus. O diabo é que vai fugir de nós. Nós somos chamados a resistir. E o que nos anima a resistir é saber que não somos só nós que estamos passando pelas lutas, pelas dores, pelos problemas. Mas, naquela época, todo mundo estava sendo perseguido. E hoje não é diferente, minha irmã. Eu lamento pela sua dor. Meu irmão, eu me entristeço pela sua luta. Mas eu também tenho as minhas. Outros que estão aqui também têm as deles. Nós temos lutas. Cada um de uma forma. Alguns sofrem com crises financeiras. Outros sofrem com problemas na família. Outros com destruição do seu lar. Outros com enfermidades. Fato é que, nesse mundo, todos nós passamos por aflições. E Jesus já havia nos dito isso. Mas nós precisamos resistir. Sabendo que, irmãos, em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Mas, olha, o Deus de toda a graça que nos chamou para a sua glória eterna é em Cristo Jesus. Depois de nós termos sofrido por esse tempo, Ele vai nos restaurar e nos confirmar. E Ele vai nos dar força para nos colocar sobre firmes alicerces. A caminhada de fé é um exercício de permanecer. Nós precisamos lembrar que aquele que vence a corrida não é o que começa mais rápido. Mas é o que permanece. É aquele que mantém o ritmo e chega ao final do percurso. E quando nós chegamos ao final do percurso, nós podemos desfrutar desse terceiro verbo maravilhoso. Porque com a ajuda de Deus, haveremos de vencer. Deus vai nos dar forças para que nós possamos vencer. Porque Ele não nos chamou para sermos derrotados. Você está passando por luta, por dificuldade, por crises. Olha, saiba que você não passa por isso sozinho. Você tem a ajuda do Espírito Santo. Basta se colocar diante dEle. Pedir as forças a Ele. E como nós fazemos isso? Por meio da oração. Nós não podemos desanimar de orar porque é isso que o diabo quer. O diabo quer que a gente desanime da oração. Porque quando a gente desanima, nós somos enfraquecidos. Nós acabamos acreditando em qualquer bobagem. E o diabo começa a devorar as pessoas. E tragar as pessoas por meio das mentiras que ele espalha. Com as mentiras dEle, ele causa confusão. Confusão interna. Confusão externa. Todo tipo de confusão. A mentira é capaz de provocar. Destruir famílias, relacionamentos. Destruir um monte de coisas. Mas nós não vamos dar moleza para ele, não. Porque nós vamos permanecer em oração. Eu quero convidar você para unir a sua fé comigo. E nós vamos clamar. Nós vamos orar a Deus agora que vai nos fortalecer. E vai nos dar vitória em nome de Jesus. Querido Deus, Pai de bondade, de graça, de misericórdia. Eu quero agora, diante de Ti, apresentar as nossas vidas em oração. E eu quero clamar, eu quero pedir, Senhor, especialmente por aqueles que me acompanham. E que estão enfrentando enfermidades terríveis na sua família. Pessoas passando por crises na sua saúde. Pessoas com parentes com câncer. Com tantas enfermidades que a medicina não consegue dar um jeito. Mas eu sei que para o Senhor, médico dos médicos, tudo te é possível. E a Tua palavra também nos mostra que nada é impossível ao que crer. E eu creio firmemente que Tu podes todas as coisas. Por isso eu apresento essas vidas pedindo cura, pedindo restauração. Pedindo que o Senhor visite-as. Seja no seu leito, no hospital, na sua casa, onde quer que elas estejam. Que o Senhor possa trazer para essas pessoas a saúde que vem do céu. Que o Senhor possa restaurar aquilo que foi ferido. Que o Senhor possa reconstruir os tecidos. Que o Senhor possa fazer com que essa pessoa venha ainda dar um grande testemunho. De uma cura, de uma libertação. De um livramento que o Senhor deu a ela. Deus poderoso, eu peço que o Senhor visite as pessoas que estão passando terríveis crises no seu lar. Pessoas sofrendo com traição. Pessoas sofrendo com abandono. Pessoas sofrendo com situações de confusão, de intriga. De falta de amor. Meu Deus, visita os lares. Com a Tua paz. Com a Tua serenidade, o Teu refrigério. Venha consertar as coisas que foram quebradas. Meu Deus, em nome de Jesus, eu peço restauração para esses lares. Para essas famílias. Porque não há glória em famílias destruídas, meu Deus. Mas há glória em famílias restauradas pelo poder do Espírito Santo. Por isso eu te peço, Senhor. Que Tu possas amolecer esses corações endurecidos. Que o Senhor possa trazer perdão a essas situações. Que pessoas possam se abraçar. Se unir em torno do nome de Jesus Cristo. Trazer restauração para essas vidas. Meu Deus, em nome de Jesus, eu peço para aqueles que estão passando crises financeiras terríveis. Que o Senhor venha trazer, meu Pai, portas abertas. Portas de emprego. Que o Senhor ajude essas pessoas a ter oportunidade para ganhar o pão. E garantir o seu sustento. E assim louvar, engrandecer e glorificar o nome santo de Jesus Cristo. Meu Deus, há tantas pessoas passando por sofrimentos. Que só o Senhor conhece. Só o Senhor pode intervir. E só o Senhor pode salvar. Só o Senhor pode curar. Por isso eu te peço, faça isso, meu Deus. Visite essas pessoas. Ajude-as. Ampare-as. Conforte-as. Que elas possam sentir agora um abraço do Teu Espírito Santo. Renovando. Trazendo fé. Esperança. Renovo. Que o Teu Espírito Santo possa falar no íntimo do coração delas. Que elas saibam que o Senhor está cuidando de cada uma delas. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Agora eu quero fazer um desafio para você. Orar pelas pessoas dos comentários. Olhe cada comentário que está aqui. Escolha pelo menos três deles. E ore. A Bíblia nos diz que Jó teve a sua sorte mudada enquanto ele orava pelos seus amigos. Quem sabe Deus pode mudar a sua sorte ainda hoje. Enquanto você ora por essas pessoas. Se você ainda não deu o seu joinha. Dá o seu joinha agora. E compartilha o link dessa palavra. E muito obrigado a você que já tem compartilhado. Que Deus te recompense. Que Deus derrame bênçãos na sua vida. Sem medida. Que Deus te pague. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado.